Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Educeguiar e no vídeo de hoje, dicas de quilting. E hoje eu vou te mostrar um padrão super lindo. Você já está vendo aqui? Vou te mostrar o passo a passo desse padrão de máquina de costura. Uma ótima opção pra você fazer uma dica como essa aqui, que é uma capinha de máquina. Eu vou trazer também aqui no canal um calendário pra gente colocar no nosso ateliê, vai ficar lindíssimo. E você pode fazer também um lindo painel de porta, um painel pra decorar a sua casa. E uma ótima dica, principalmente, pra capinha de máquina de costura. Então, se você quer conferir uma capa de máquina muito fácil, comente aqui e eu trago o passo a passo no próximo vídeo dessa capa de máquina. Tenho certeza que você vai amar cada detalhe. E hoje fica comigo nesse padrão de quilting. Eu vou mostrar o passo a passo da máquina de costura. É um extensio novo, um lançamento. Tenho certeza que você vai amar, mas eu vou te dar mais dicas de quilting. Então, fica comigo que durante o vídeo eu sempre dou dicas importantíssimas pro nosso dia a dia. Se você é novo por aqui, ainda não conhece as minhas dicas, se inscreva já, porque toda semana eu trago dica nova, vídeo novo, sempre pra facilitar o nosso dia a dia. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa um like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar aquele comentário, porque me ajuda muito. Vamos deixar de conversa e vamos lá pra minha dica? E no projeto de hoje eu vou te passar as medidas da capa de máquina. Mas se você quiser fazer qualquer outra peça, você pode fazer várias outras peças. Como eu vou fazer a capa de máquina, vou te passar rapidamente as medidas, mas eu finalizo no outro vídeo com mais dicas de costura. E pra começar esse projeto, eu já cortei o meu tecido, fiz esse tecido estampado, essa barrinha de tecido estampado. É um tecido digital, e eu cortei a medida de 12 por 48 centímetros. E aqui na parte superior, cortei um tecido neutro de 48 por 67 centímetros. Nesse projeto, eu vou usar a manta Poli 100R1. Eu cortei o tamanho de 49 por 69, deixei aí uma margem. E também coloquei um forro maior, mas você pode cortar o forro da mesma medida da manta, de 49 por 69. E pra fazer a capinha, você vai precisar também de quatro faixinhas de tecido. Eu usei a largura do tecido e cortei quatro faixas de 4 centímetros e meio por 37. E pra finalizar depois, a gente vai precisar também de duas tiras de debrum ou viés. Eu usei duas tiras de 4 centímetros por 1,5. Então, seriam mais ou menos 3 metros por 4 centímetros, mas vai sobrar um pouquinho. Então, você pode medir a sua peça depois, se pronta, e cortar o viés ou debrum do tamanho da sua peça. Eu vou começar costurando esse tecido estampado no neutro. Então, é só jogar aqui pra cima, colocar direito com direito e passar uma costura. Passo uma costura com a margem de costura de um pé de máquina. Eu vou abrir a margem de costura, passar o tecido, e aí a gente já pode fazer a marcação de quilting. Aqui, eu já passei. Eu vou tirar de cima da manta pra fazer a marcação. E pra dica de quilting de hoje, eu vou usar o meu estêncil de código 035. Esse estêncil é lançamento aqui no meu canal. Então, se você quer conferir todos os detalhes de estêncil, eu vou deixar todas as dicas aqui na descrição do vídeo. Vou alinhar aqui na parte de baixo, e também vou deixar aqui a mesma medida nos dois lados. Vou centralizar aqui no desenho, e vou colocar a mesma medida nos dois lados. Então, deu quase 9 cm. Vou acertar nesse lado aqui também, centralizando o desenho da máquina. É só fazer a marcação. E aqui, infelizmente, a minha câmera parou de gravar, e eu não percebi. Mas eu fiz a marcação ao redor de todo o desenho, usei caneta térmica pra fazer a marcação. E ficou assim. Olha que graça que fica esse desenho. Agora, eu vou colocar novamente em cima da manta, alinhar bem, vou prender com alfinetes e fazer o quilting. Então, aqui é uma sugestão de quilting. Você pode fazer aí o desenho que você quiser. Mas, como você já viu lá na frente, ficou uma graça. Tenho certeza que você vai adorar cada detalhe. Finalizei com o alfinete, e agora é só fazer o quilting. E a primeira dica de quilting de hoje, eu vou fazer um quilting contorno no desenho. E aqui é um processo que a gente precisa ter um pouquinho de paciência, fazer bem devagar. Então, eu vou rodando a peça, e sempre colocando o desenho de frente pra mim. Porque assim eu consigo ver bem certinho onde eu vou passar. E aqui eu vou usar uma linha de cor. Então, hoje eu vou usar uma linha um pouco mais escura. Vou usar uma linha no tom de verde. A segunda dica é a linha no desenho. De hoje, eu vou fazer uma costura simples primeiro. Mas, como eu queria valorizar mais o desenho, eu vou passar uma costura dupla de quilting. Então, eu vou fazer o quilting ao redor de todo o desenho. Aqui, se você quiser, você pode ir fazendo aos poucos. Então, eu vim, dei a volta até aqui, nessa parte inferior. Agora, eu vou voltar fazendo a mesma costura em cima da onde eu já tinha feito, pra ficar uma costura dupla. E depois, quando chegar no final de uma certa linha, eu vou voltar em cima do mesmo desenho, quiltando uma segunda vez em cima da mesma costura. E aí, com isso, eu consigo valorizar mais o desenho, porque ele vai realçar mais. Então, hoje eu vou passar somente duas costuras fazendo esse desenho bem realçado. E depois, ao redor, eu vou fazer algumas plumas e um micro quilting. Então, eu vou fazendo assim, sempre com costura dupla. E aí, eu vou fazer alguma coisa. E aí, eu vou fazer alguma coisa. E aí, eu vou pulando de parte em parte, até finalizar todo o desenho da máquina. Vou passar uma costura, volto, quiltando uma segunda vez. Vou fazer assim, com costura dupla toda ao redor da máquina, até finalizar todo o desenho. E se você quiser, você pode completar dentro da máquina com outros desenhos de quilting. Eu vou trazer nos próximos vídeos mais algumas ideias. Mas hoje, eu vou finalizar esse desenho somente assim, com costura dupla. E depois, vou fazer algumas plumas ao redor e também o micro quilting, pra valorizar a peça. Agora, eu vou cortar os fiozinhos e finalizar com o quilting ao redor. E pra completar essa capa de máquina, eu vou fazer mais algumas plumas aqui ao redor. Mas, como eu sempre falo, é opcional. Você pode fazer um quilting livre, que você tem conhecimento, que você tem facilidade. Eu vou fazer alguns desenhos dos caules das plumas. E como eu já tenho várias dicas de plumas aqui no canal, eu vou passar rapidamente aqui, fazendo algumas plumas. E vou finalizar com o caminho sem fim de micro quilting. E se inscreva muito tempo, todos vocês têm que assistir. E aí 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 E assim ficou a peça finalizada. Eu fiz um quilting simples aqui na barra, contornei as maquininhas pra realçar. E fiz todo o micro quilting ao redor das plumas. Olha só que lindo que ficou! Então essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado de mais uma dica de quilting. E no próximo vídeo a gente finaliza a capa de máquina. Então me acompanhe pra você não perder nenhuma dica. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado uma dica de quilting. Se você quer conferir o passo a passo dessa capa de máquina, deixa o comentário aqui que eu trago no próximo vídeo. E não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos. E se você for novo por aqui, se inscreva pra não perder as próximas dicas. Nos próximos dias estarei também liberando o clube de canais. E quem sabe eu posto lá o kit completo com a lixeirinha, porta tesoura. Pra você fazer um kit lindíssimo pro seu ateliê. E depois dá uma conferidinha nesse vídeo aqui, tenho certeza que você vai amar. E a gente se vê nessa dica ou no próximo vídeo. Até mais! E a gente se vê nessa dica ou no próximo vídeo.